Ai, mano, tem um negócio preso no meu olho e tô doendo muito. Para de esfregar? Mas tá doendo, como você quer que eu pare de esfregar? Você sabe que esfregar provavelmente só vai ficar mais inchado e doer mais, né? E o que você quer que eu faça? Puxa os seus cílios assim, provavelmente vai fazer o negócio se mexer delicadamente e vai sair. Funcionou. Claro que funciona. Ai, véi, que droga. O que foi? Toda foto que eu tento tirar eu fico com queixo duplo, fica estranho. Você sabe que isso provavelmente é só a posição da sua língua, né? Como assim a posição da minha língua? Tenta tirar a foto de novo, só que coloca a sua língua bem certinha no seu sol da boca. Eu falei que funcionava. Mano, eu preciso muito fazer xixi, mas tem gente no banheiro, essa pessoa simplesmente não sai. Sabe a sua batata da perna? Sei, o que ela tem a ver? Dá uma coçada nela, na sua batata da perna. O que que isso vai ajudar? Pois é. Como você sabe de tudo isso? Ah, eu sei que eu julho no máfra.